Mantenha o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantenha o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América teca campeão Nós somos do clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça No campo da luta, entrando os contentes, sentindo os ferventes, as almas em praia Que deixem nos cascos, nasce a pujança, da venda esperança Nós somos Vila Nova, Vila Nova, tu és o leão do bom fim Vila Nova, Vila Nova, tantas vezes campeão Vamos cantando nosso時間, pelo menos,ivelmente, contra nós Ticando essa convaliante, strucki, tr이라는 typical E, tiz, 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 tiz Este é o nosso ideal, honramos o nome E, tiz, sejam outros eis, tiz, 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 tiz Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um clube Atlético Mineiro Galo forte, vingador Vencer, vencer Social e cultural Nós somos aquele clube que exige em Nova Lima Amorramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Existe um grande clube na cidade Vamos cantando o hino do América Tão famoso Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um clube Nós somos do clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça Desse ano o negócio só vai bem Pra tartaruga no Napoleão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Mantendo nossos espíritos por ti Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Existe um grande clube na cidade Nós somos do clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Existe um grande clube na cidade Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o... Existe um grande clube na cidade Nós somos... Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Vibramos com alegria nas vitórias Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos... Cantando nossa música querida Vibrando... É no pé e na raça Que lutamos pela casa Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo... Tô falando do Ipatinga Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Nós somos... Existe um grande clube na cidade 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 E mora dentro do meu coração Clube Atlético Mineiro, Galo Forte, Vingador